2018 foi um ano turbulento para o sistema financeiro na Tanzânia. O Banco Central, que é o Banco da Tanzânia, encerrou cinco bancos comunitários. Em causas teve o incumprimento do aumento de capitais, uma realidade que também aconteceu em Angola. E em contrapartida, dois novos bancos entraram no sistema financeiro, sendo um deles de matriz chinesa, o China Dising Bank. E aqui, na Tanzânia, o que acontece é que dois bancos de matriz nacionais dominam o sistema financeiro. Os ativos do sistema financeiro na Tanzânia é composto por cerca de 33 mil milhões de dólares. E estes dois bancos, no caso o CADB e o NMB, detêm 35% da carteira de ativos de toda a banca. E também dominam a carteira de depósitos em 40%. Dos 41 bancos que compõem o sistema financeiro na Tanzânia, seis dominam o mercado em ativos com cerca de 53%. Enquanto os demais 34 bancos detêm 47% de toda a carteira de ativos. Os analistas aqui na Tanzânia já chamaram a atenção para a questão do oligopólio. Mas há outros que também dizem que não há preocupações para tanto. Até porque o Banco da Tanzânia tem feito o seu trabalho, tem desempenhado o seu papel. E em termos de regulação, nunca permitiria que o mercado fosse beliscado em função deste detalhe que muitos analistas temem. Outra questão, em relação ao contributo dos bancos na economia. Os setores da economia que mais alavancaram o crescimento do PIB, principalmente em 2018, estamos a falar do setor da construção com 23%, o setor do comércio e reparação com 11,1%, a agricultura com 10,7% e a indústria transformadora com 10%, além de outros que também contribuíram para o crescimento do PIB. O Banco da Tanzânia classifica o PIB per capita como de baixa renda, pelo facto de situar-se nos 1.020 dólares, quando o mínimo que se exige é entre 1.507 dólares e 12.000 dólares. E o banco entende que estes indicadores poderão ser alcançados no médio e longo prazo, através do programa Visão 2025, que está a ser levado a cabo pelo Ministério da Fazenda e do Planeamento, que no fundo é o Ministério das Finanças, para que neste prazo, até 2025, se possam alcançar estes indicadores de rendimento médio em relação ao PIB per capita. Outro detalhe, aqui na Tanzânia, o orçamento geral do Estado para 2019-2020, o governo alocou 37%, que representa qualquer coisa como 5,3 mil milhões de dólares, particularmente para os setores dos transportes, desenvolvimento de projetos de energia elétrica, petróleo e gás. Quanto aos investimentos externos na Tanzânia, o governo priorizou as áreas da mineração, da indústria do petróleo e gás, e também dos produtos agrícolas primários. A partir da Oil Street, Dar es Salaam, Tanzânia, Carlos Munenga e António Pedro. Obrigado.